Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? E aqui tava uma rápida, que bom galera, vou trazer meus vídeos aqui de Free Fire, mano. Bom galera, nesse vídeo aqui, é, vamos jogar uma, isso aí, na hora que nós ganhamos a partida aqui, bora. Tá passando por Max Electric, hein? Ai, o bagulho aqui tá me incomodando, o bagulho aqui tá me incomodando, mano. Vou cair aonde? Vou cair em... Sei lá onde é que eu caio. Negado. Ficar em pé é que já ganhei, mas também já perdi. Acho que ia ganhar. Pcidane, bora. Que é lá pra Cape Town, Cape Town, Cape Town. Tá ficando um bagulho errado aqui, mano. Vou... Vou... Traquei a casinha aqui, ó. Ah, mano. Tomara que tenha algum loot bom, velho. Só vindo loot bosta é sacanagem. Tchau, tchau. Vamos lá. Ai, é claro. O cara chegou a me dar um likezinho. É nóis, fé. O som de AW... Coisa muito. A marca encontra uma carra, velho. Se eu achar uma carra, já tô feito. A famosa roupa da HF, mas eu não gosto muito dela, não. Na hora que o cara pegou a arma, eu falei... Nossa, eu vou morrer, velho. Acabei matando o cara. Cara, eu prefiro deixar o silencio dando isso aqui. Se quer fazer barulho mesmo. Tá, tiro. Não, é melhor ficar com a pistolinha. Por enquanto, tô sem mira. Ah, não tô tão ruim de lute assim também, não. Cape Town aqui, ó. Até que não tô ruim de lute, não. Cara, eu tô pensando muito no... Cara, é nisso que eu tava pensando. Nossa, tá faltando uma mirinha boa. Dirija no meu carro. Dirija no meu carro. Meu freio. Cara, aqui tá muito bom de lute. Ó. Perfeito. Galera, eu não sou lá muito aquelas coisas lá. Não sou mais o nosso play hard da vida. O piozinho no prefário, tá ligado? Ah, não. Tá ligado. Como é que eu bati aqui, velho? Além de ser ruim jogando, eu sou ruim dirigindo. Eu odeio essa arma, M60. Mano, é bom ficar com a nossa granada, velho. Tá ligado. Eu não sou mesmo. Eu não sou fácil. Eu não sou. Eu não sou mais o jogo. Eu não sou eu. E como eu vou deixar o jogo. Caraca... Não resisto. Não resisto mesmo. Eu tô cantando por fora ou não? Ela vira bem. Galera, quase morri aqui agora. Falei, meu Deus. Vou morrer e vou ficar nem entre os 10 aqui. Quero me dar até uma missão aqui. Valeu a nós. Tá bom. Ah, tô bem de luz. Cara, eu queria mais um kit. Tá pegando a mano. Cara, a munição aqui do... Ah, a munição. O meu estilo do Free Fire aqui é ocupado muito rápido. Cara, a munição aqui do... Ah, a munição. O meu estilo do Free Fire aqui é ocupado muito rápido. Ah! Oh fulfil! oraíra... Ah! Ah! 하신 rí downstairs! Ah! Eu sou vilecia do soma coração! Aí eu vou ficar feliz! Apagando. Temos muito ruim para McDonald's! A melhor coisa que eu faço É tirar a posição alta Aqui Cadê aqui de baixo Eu dou Não tô vendo ninguém Só não tem um até agora Só Isso Cara, eu sou um único retardado aqui com a rainha aberta Dez sete Dez oito Não tem um até agora Não tem um até agora A cor deixa bem endada, quer ver? Galera, teve uma vez Que eu tava O jogador tem Aí já aluxou a munição de R Eu tretei com o cara Aí minha munição de R acabou Falei, mano Alguém tem munição de R pra me dar? Aí ninguém Ninguém me deu nada assim, tá ligado? Falei, tá bom, então Aí nisso eu vi um cara Na minha frente, tava todo mundo com pouca vida Ninguém queria ruxar Aí eu tava com a Glock, mano Eu dei dois Hs no cara, eu matei ele Cara, eu acho que esse GD é melhor do que Esse cara é esse, eu acho E se eu não for, eu dou nesse também Oh Tô meio no meio da safe Foi horrível ficar assim no meio da safe Falei, ficou assim Cara, cara lá Cara, cara lá Cara, como é que eu errei esse tiro, velho? Cara, como é que eu errei esse tiro, velho? Ele tava olhando lá pra cima Vou pegar minha visão Não sei se era o cara que tava lagado Era eu Mas que tava lagado, tava Carro Quem ficou parado assim, velho? Que estranho Devia ter ficado a ficar Tá aí Tá aí umas duas Tem um ali pra cima Só isso que eu sei Só tem um Só tem um Só tem um pra cima ali Toma ruim de munição de MP40 Que isso? Muito lagado, velho Ah, não Morri, morri, morri Ah, velho Eu embolei, mano Ah, mano Dei molinho, molinho, molinho Sacanagem Nossa, poderia ter ganhado fácil, fácil Isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like E falou